Este tipo de debates são normais na democracia. As forças políticas, os agentes políticos, seja o dossiê do TCV, o dossiê dos voos internos com a Inter, o problema dos acordos com a Icelandair, são objeto dos debates políticos, dos confondos políticos democráticos. Isso é normal. O Presidente da República adiantou que não tem razões para intervenção mais forte em relação às perspectivas fornecidas pelo governo sobre esse dossiê. O que me interessa a mim como Presidente da República é estar seguro de que aquilo que é o essencial da informação que o Presidente da República deve ter em relação a esses dossiês, ele o tenha e tem-o, para que, como lhe disse, tenha a segurança de que, independente da avaliação que ele faça das opções, das políticas do governo em matéria de política de transportes aéreos, que é o caso, não há, digamos, questões decisivas, valores fundamentais que tenham sido postos em causa. Ainda assim, o chefe de Estado alerta que acompanha de perto o processo e que não hesitará a intervir caso justificar. O Presidente da República julga que tem a informação essencial para que esteja consciente e seguro de que as coisas correrão bem, mas evidentemente que o Presidente da República vai acompanhando, vai se informando, vai perguntando, vai indagando ao governo. Os partidos da oposição acusam o Executivo de falta de transparência no processo de reestruturação e privatização da Companhia Pública de Aviação, TACV.